é o teu carrinho esse daí é puxa aí pra eu ver e é dois né vem lá pra cá puxando eles pra cá vai pra eu ver é dois né é teus carrinho aí é de que de gada e boi né aí pessoal os carrinhos do Zé Marco tá aprendendo aí brincar com ele ó eita rapaz aí inteligente né eles andam depressa é de que esses carrinhos aí de gado e boi eita tem que ser um caminhão de gasolina né porque a bicha tá cara né Zé Marco agora eita quebrou é ele matelou o carrinho aí E 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 aí Cuida minha gente pessoal estamos aqui na casa só Denis cedinho logo graças a Deus né só fica com a gente aí até o final desse vídeo vai ter bastante surpresa aí com os meninos com o senhor Denis viu novidade muitas aí graças aos inscritos pessoal que tá vendo os vídeos aí compartilha esse vídeo se inscreva se não for inscrito no canal deixa o like para ajudar a gente na plataforma do YouTube aí viu gente ajudar a gente crescer e poder ajudar mais gente aí viu pessoal bom pessoal a gente já veio com a surpresa e aí 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 gostou gostou ela é pessoal obrigado pessoal e aí a gente vai ver né aí e aí e aí e aí e aqui é melhor agora né e aí e aí e aí né E aí e aí e aí Olha o pessoal, a correntinha de panela, para você ficar, bruxa, bonequinha, o pessoal que doaram, viu? O prãozinho, viu? Aqueceu a dentureia e voltou para os meninos aí, voltou para a doação. E o pessoal pediu para comprar essas águas aqui, minha sogra, Dona Nena, viu? R$10,00, pediu para comprar uma água mineral aí para você, por um menino que mandou, viu, pessoal? Quatro garrafão d'água, viu? Os meninos que mandou aqui, enquanto não parece coisa mais, né? Dona Preta, né? O Rodrigo, seu esposo Cacibiro lá, doaram para a gente aí duas garrafas de feijão para nós pegarmos para o senhor, viu? Aí, ó, para o senhor fazer, meu irmão, uma garrafa de feijão de borda, feijão carioca. Dona Preta, né? Obrigadão, Dona Preta. Rodrigo aí, meu amigão. Seu Cacimiro. Família toda, família toda abençoada. Ajuda a gente sempre nos vindo aí, tá ajudando a gente na doação. E... Dona Tica, lá na Rua 2, mandou essas compras para você, viu? Café, leite de foco, mulaca, farinha de milho, viu? É, milho de pipoca, açúcar, tudo. Ela mandou aqui para vocês, por um menino, viu? E mandou também umas camisas para o senhor aí, viu? Para ela utilizar. Mandou essa doação aí para o senhor aí, viu? Obrigadão a todos, pessoal aí, que ajudou a gente, tá ajudando aqui, né? Com uma doação, com a família. Gostou isso, Geraldo? Gostou. Agradeço o pessoal aí, ó. Passa assim, ó. Obrigado, pessoal. Né? Tranquidinha. Bom, pessoal, essas roupas que veio aqui, a doadora que doou, só tem filha e mulher, né? Então, ela manda essa para o Geraldo, né? Aí tem essa só. E a camisa que mandou para o Zé Marco. E essa daqui é para a gente. Roupa de menina. Roupa de menina. Roupa de menina, ó. Roupa, choque, viu? Roupa de menina. Tem pula aqui. Viu? Viu? Obrigado. Ela não quis dizer eu não. Obrigado, senhora, por ter doado. Viu? Obrigado, né? Aí tem uma da minha roupa. Aí a roupa de você. Viu? Vamos aí reunir. Você já está botando, né? Olha, né? Vou voltar aqui. Você marca o seu irmão aí. Bebê... Vuzindo aí, vuzindo aí. Tá gostando? Brincar assim é melhor, né? Vou dar um para eu dar. Vou dar um para eu brincar. Dá. Dá um. Dá um para eu brincar, vai. Não é? Não é? Olha, ele vai sair aí, ó. Ele fica do caramba. Não é? Deixa eu estirar um pouco, né? É, brincar um pouco, né? Mas depois você, Dom. Não é não? Tá brincando aí. Bom, pessoal. A dona Tica lá da Rua 2 mandou uma surpresa para o senhor também aqui, né? Aqui, ó. Uma carne que ela mandou para o senhor comer, né? Isso aí. Para o senhor gostar, né? Lá da Rua 2, pessoal. Ela e seu esposo, né? Adorei com essas coisas aí. Essas camisas, né? Comprar aí com o seu anelinho, os meninos, né? Que bom, né? Graças a Deus. O pessoal tá gostando, né? Esmeralda. Gostou, Esmeralda? Presente. Que bom, né? Esmeralda. Gostou também, ó. Zé Marco. Né, Zé Marco? Aí, pessoal. Bom, pessoal. O Pix tá aí na descrição do livro aí. Quem quiser fazer alguma doação. Ajudar seu anelinho, a família de sozinho. Ou qualquer outra do canal. Tá o Pix aí. Número de conta. WhatsApp, né? Para quem está em contato. O Pix. Pergunta alguma coisa. Está em dúvida, né? Fazer alguma doação. E também tem um endereço aí. Para mandar alguma correspondência. Para mandar alguém de Folha do Distrito. Se quiser enviar alguma coisa aí. Para o seu Aldenir. Para Esmeralda. Para o Zé Marco, né? Ou para outra família. Que causa aí também. No canal aí. Para, por exemplo, fazer doação. Que tá fazendo doação. É só entrar em contato com alguém. E pedir a referência. Tudo certo. Tem que a gente manda, viu? E espero que alguém continue ajudando o seu Aldenir aí. Para nós ver essa casinha dele aí. Com umas coisinhas, né? Que o pessoal ainda tá se profeciando aí. Deus tá ajudando. Vem, alguém tá aí. Vem, alguém tá aí. Se Deus quiser, né? Um filhãozinho. Né? Caminha. Não lembra. Você gostaria de dar uma caminha? De dar uma caminha pra você? Dormir? Aqui. Só pra você, né? Um espaço é bom, né? Certo? Liga aí pro pessoal. Pessoal. Quem tem uma caminha pra mim? Né? Diz aí pra isso que ele manda. Diz aí pro pessoal. Manda uma caminha pra mim dormir. Não é não? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Né? Seguir uma caminha pra você dormir. Diz aí pro pessoal. Pessoal. Manda uma caminha pra mim. Né? Eles mandam. Mandou os carrinhos não, pai? Eita coisa boa, né? Aí feijão tá adora. Algo mineral pra você tomar, né? Aí. Dona Nena. Viu? Vai dar escadinha. Mandou pra você. Água mineral gostosa pra beber, né? Dona Nena. Obrigado. Essa aí. Dona Nena. Dona Preta. Obrigado. Dona Preta. Seu Rodrigo, né? Que mandou feijão aqui pra vocês, ó. Aí, ó. Feijão aí, ó. Feijão de coda. Tô com feijão de coda? Feijão de arranca. Com feijão de arranca também. Eu como tudo, né? Tanto cozinhadinho, ó. Só. Coisa boa, né? Ruim é não ter, né? Quando não tem é ruim, né? Tá de olho no carrinho. Vem cá com o carrinho, pessoal. Aí, ó. Coisa melhor, pessoal. Aí, ó. Já tá, né? Esse tanto. Ele tá brincando ali. Quando a gente chegou, brincando com dois pedaços de fé, assim. Que fazem que era o carrinho, né? Bom, pessoal. Isso foi isso aí. A gente veio antes. Não conseguiu encontrar só de mim. Pra não entregar as contas dele, né? Que o pessoal mandou aí. Dona Preta. Né? Dona Tica, lá da Rua 2. Dona Nena. O pessoal. Tudo aí, ó. Que veio aqui de carrinho, né? O pessoal. Eles não precisaram divulgar o nome. O pessoal. Que a felicidade das crianças aí, né? A felicidade do Zé Marco, né? Ela ainda gostou, né? E a gente não conseguiu. Mas a gente veio aqui hoje já. Tem novidade, viu? Pro senhor aí. Viu? Pessoal. Aguarda aí. Nosso próximo vídeo vai ter novidade. Surpresa. Vou pro senhor. Os meninos aí. Se Deus quiser. É aqui, mano. Só felicidade agora. Viu? O pessoal quer que o senhor. Entendeu? O pessoal quer que o senhor. Eita a creche com o menino. Eu vou com ele. Falar na creche. Furra lá. Falar o menino. Ficar na creche aí. Começar a estudar lá na creche, né? Agora vai estudar na creche, né? O pessoal deve dar certo, né? Entender a ler. Vai dar uma métrica, né? Sim. E o pessoal perguntou também se o senhor tem bolsa família. O senhor tem bolsa família dele, né? Ótimo. Só que aí é. Pronto. Vai estudar a sua família. Aí vai dar certo. Deus quiser. Vai dar certo. Para ficar tudo bem. Vai ser mais benção para o senhor e para as crianças. Viu, pessoal? Viu? 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 Os meninos vão variar agora, né? A gente morreu. Cedinha um cara tá na porta do pessoal aí que o pessoal chamou a gente. Foi a mínima nova vida, para os senhores e os meninos e pra vocês do meio do canal. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilha aí. Dá aquela força. E espero para o pessoal ajudar a gente aí. Viu, gente? Ettamaló? Field Carb HOL3